Fala rapaziada, começando mais um vídeo para o canal e hoje a gente vai montar uma titã Então já chega deixando o like e se inscrevendo no canal e bora para o vídeo Vamos ver um tanque para a nossa titã Bora ver o branco Para a imagem É isso, né? E esse é o titã toda branca Agora vamos ver a titã toda vermelha E se defender a aviação de soluções estruturais para estabilizar os preços que estão assistindo E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim ficou pronto E essa é a titã toda vermelha Agora vamos ver a titã azul E assim ficou pronto E assim ficou pronto Vamos lá. É só a tutã toda azul. Vamos ver a tutã toda verde. Essa é a tutã toda verde. Vamos ver a tutã toda roxa. Vamos ver a tutã toda. Essa é a tutã toda roxa. Agora vamos ver a tutã amarela. 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 Essa é a tutã toda amarela. Agora vamos ver a tutã amarela. Vamos ver a tutã amarela. Essa é a tutã toda rosa. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que não tenha gostado. Se gostou, deixe o like. Se inscreve no canal. Valeu, falou. E até o próximo vídeo.